Gourmet no ar! Olá, tudo bom? Que bom ter você conosco aqui no canal 27 da NET, eu e a minha querida chefe preferida, Diamantini, que hoje vamos mostrar o quê pra você aí que tá pensando num doce bacana pra fazer aí pra sua ceia de Ano Novo? Ano Novo, né? Trabalho zero, a gente quer mais a comemorada com os amigos, uma perinha rápida pra você fazer aí pro seu Ano Novo. Pera ao vinho é uma receita francesa, mas a Denise vai fazer uma adaptação? É, a gente sempre dá uma coisa. A brasileirada? Lembrando que o Gourmet é patrocinado pelo supermercado Superbom, com três lojas em Bauru, Araruna, São Geraldo e também no Camelis, a loja nova. E estamos aí no ar todo dia, né? Às onze e meia da manhã, às seis e meia da tarde, receitas completas, não precisa entrar em pânico, www.rigidtvshop.com ou no de... No diamantini.com.br, vai pro blog e lá tem o link do programa. Vamos lá então. Mostrar os ingredientes aqui, né, minha querida? Vamos lá. Seis peras daquelas pequenininhas, que é aquela mais durinha essa, né? Isso. Ela não é aquela pera que desmancha. Aqui nós temos baunilha, canela em pó e anis estrelado. Canela em pau. Em pau? Ou em pó. Tá aqui, eu tô mostrando, tô falando essa coisa. E o anis estrelado, que é muito legal. Aqui o limão, vamos deixar o limão siciliano aqui, que a Ade vai fazer um charminho com raspinha. Licor de cassis, creme de leite fresco, o açúcar e o vinho branco seco. Não é o suave, é o seco. Vamos lá? Vamos lá. Aqui eu vou pôr aqui em cima mesmo, nesse nosso estúdio. Só pra você... Eu dei uma dica pra vocês há umas semanas atrás aí, de como usar o descascador. E nessa receita você vai precisar desse descascador. Olha aqui que fácil. Senão você tira muito grosso, né? Enquanto a Tânia vai tirando a casca das outras peras... Vou mesmo. Segura no cabinho, apoia o dedo e faz. Deixa eu ver se eu consigo. As outras você faz, tá? Tirou aqui, só pra deixar bonitinho. Você vai e faz isso. Eu não tenho essa habilidade com a mão. Quer dizer, até tenho, né? Mas não como a Denise, né? Então vai ficar bonitinho a sua pera sem a casca. Eu já vi essa receita com o vinho tinto. Sim, você pode fazer. A tradicional é com vinho tinto. É? Só que ano novo, né? Fazer tudo branco no ano novo? É... Eu acho. E também tá... Vai estar aquele calor, acho que combina mais o vinho... Legal! Camada aí, né? Vamos ver se eu consigo. Ó! Dedo aqui. Segura aqui. Ai, meu Deus! Que medo! Ai, Denise, desculpa! Ah, imagina! Bom... Enquanto a Tânia descasca ali... Que mico, Denise! Que mico! Eu vou colocar aqui o açúcar e a água. E vou deixar virar uma calda. Lembrando que nós estamos no canal 27 da NET. Aqui você encontra as melhores ofertas de baú em região. Quer comprar? A promoção é aqui na Rede CTV Shop. Ou então, você que quer anunciar, liga pra gente que o nosso departamento comercial vai imediatamente atendê-lo com todo amor e carinho. Olha aqui, a água com açúcar. Eu só vou esperar ferver. Só pra derreter um pouco esse açúcar. A hora que subir aquela primeira fervura, eu já vou colocar o vinho. Tá? E aí, a gente coloca as nossas perinhas. Que a Tânia está ali descascando. Tô! Tá dando certo. Só que eu... Minha mão é muito grande. Não tem a mão delicada como a sua. Deu? Vamos fazendo as outras aqui, rapidinho. Você não tem outro desse pra eu te ajudar? Tenho! Pode pegar ali. Vou pegar. Bom... Rapidamente, as nossas perinhas. Em qual gaveta, Dê? Na outra cozinha. Ah, vou pegar lá, Carol. Vai falando aí, Denise. Tudo bem. Não esquecendo que o nosso programa, se você tá chegando agora, você pode entrar lá no nosso site e da redetvshop.com e do diamantini.com.br e achar um link para o nosso blog. Você vai encontrar o link do programa pra poder rever essa receita. Não achei. Não achei. Não achou? Mas eu já tô aqui na última. Tranquilo. Olha a rapidez dessa mulher. Tem que treinar. Essas coisas tem que treinar, não é Jan? Tem, né? É. Por isso tem que comprar esse descascador. Gente, é muito barato. Custa três reais, vai. Cinco reais. Olha isso. Tem um que é de madeira compridinho, mas ele é menorzinho. É, madeira não. Não? É, madeira não. Esqueci disso. E aí, você... Isso aqui é descartável, né? Ele vai... Dependendo do quanto você usa, ele pode durar até três anos. Aqui na minha casa dura dois meses. Mas... Ela cozinha pouco, né? Hã? No restaurante, menos ainda. Mas... Muito bem. Pronto. Então aqui as nossas perinhas. Aí. Aqui a nossa... A gente não combinou que hora nós vamos fazer um intervalo, né? Aqui a nossa calda já tá quase fervendo. É rápido. Vai deixar só dar uma fervidinha? É, só pra derreter um pouco o açúcar. O açúcar você põe junto com a água, né? Não deixou ele dar uma queimada antes, não? Não, não. Junto com a água. São dicas, né? A gente tem que dar. Então aqui a gente vai colocar só um bolinho desse... Dessa baunilha. Muito pouquinho. Isso deve ficar muito aromatizado. Você falou que é uma receita típica francesa essa? Isso. Usado com o vinho tinto. Aqui a gente tá fazendo uma pequena modificação do vinho branco. Vamos fazer um creme de cassis. Que aliás, enquanto ferve aqui a gente já podia ir deixando, né? Ele reduzindo. Quando você quiser fazer o creme de alguma bebida, é só colocar no fogo pra ele reduzir. Lógico, tomando cuidado, porque algumas viram creme mais rápido que as outras. O creme de cassis e o licor de cassis é a mesma coisa? É o licor reduzido. Ah. Tá? Então tô aqui, enquanto a nossa água... Olha, ferveu. Eu vou colocar o nosso vinho. Todinho. Sabe o que eu acho que eu gosto mais com vinho branco? Eu gosto também. Acho que eu gosto muito da pera tingida de vermelho. Vou colocar aqui a canela, o anis estrelado e o cravo. Eu tinha esquecido de falar do cravo. E a gente pode dar um intervalo agora, se você quiser. Tá. Esperar ferver pra gente colocar a nossa pera e já finalizar a nossa sobremesa. Vai ferver aqui. Nós vamos pôr a pera aqui. Isso. E depois o licor não? O licor é na hora de montar o prato. Ah, tá ótimo então. E o creme de leite? Também na hora de montar o prato. Então tá. Vamos fazer um intervalinho então? Não sai daí? E a gente volta daqui a pouco pra finalizar então essa pera pra você fazer aí no ano novo. E impressionar aí seus amigos, sua família, chiquerno. É uma coisa simples de fazer e não é uma receita cara não. Aliás, você não gosta muito de dar receita cara. Eu já percebi isso. Não, eu gosto de passar receitas descomplicadas pra você aí. E onde você encontra os produtos fáceis e depois pode dar uma incrementada. Tudo no Superbom. É só passar nas três lojas do Superbom. São Geraldo, Araruna e Carmelhas. E o Gourmet volta daqui a pouquinho. Sai daí.